Esperamos que seja um bom jogo, em que nós temos que estar preparados de uma forma como nós trabalhamos, de acordo com o nosso modelo de jogo, respeitando acima de tudo o adversário, e não deixar pensar no momento da posse, e procurarmos ser uma equipe que acelera quando tivermos zonas ou espaço para podermos chegar à zona de criação ou de finalização. Mas, acima de tudo, temos que ser uma equipe organizada em todos os momentos de jogo, tanto estou a falar do momento defensivo, na transição defesa-ataque, na transição ataque-defesa, e no momento ofensivo, quando nós tivermos a posse de bola. Andarmos sempre compactos, por forma que a gente não fique descompensado em termos de relação numérica que poderá acontecer ao longo dos 90 minutos. Não vamos fugir muito da regra daquelas nossas ideias, mas vamos procurar sempre manter o nosso lema, que é, se não der para ganhar, também não dá para perder. Portanto, isso é o lema da equipe. O importante é que nós vamos lutar para ver se conseguimos conquistar os primeiros três pontos. Para ser um Moçambique diferente, é o mesmo Moçambique, que encara todos os jogos do mesmo jeito, e todos nós temos responsabilidade para esse jogo, e o mais importante amanhã é os três pontos. É um bom jogo da seleção moçambicana, assim como também da Angola. É uma boa equipe, tem bons jogadores, mas nós estamos preparados, viemos cá para poder ganhar o jogo, e o grupo está unido e precisa do apoio de todo o povo no Sambique.